Menor de idade, pode trabalhar ou não pode trabalhar? Não sei. Em um país que segundo o IBGE possui cerca de 13,7 milhões de desempregados e segundo outras fontes possui muito mais desempregado, será que menor pode trabalhar? Estou lhe respondendo, não sei. Todos aqui sabem que no Brasil menor pode roubar e não acontece nada, mas se pode trabalhar ou não, muita dúvida é gerada sobre esse assunto. Quer saber um pouquinho mais? Não! Então acompanhe o vídeo de hoje, mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV. Empreendedorismo, educação financeira e muito mais é aqui, inscreva-se aí. E para você que quer aprender um pouquinho mais sobre esse assunto de empreendedorismo, inscreva-se no canal Solucione Contábil. Olá pessoal, tudo bem? O nosso objetivo é ajudar empreendedores, pessoas que querem crescer com seu próprio negócio. Nós temos mais de mil vídeos disponíveis lá no nosso canal esperando por você. e se inscreva lá e estamos juntos com o teu sucesso. Bom pessoal, a resposta para a questão esse pode ou não pode trabalhar é sim, o menor pode trabalhar. E ele poderá exercer atividades em laborais, mas com condições bem específicas que estão na nossa lei trabalhista, ou seja, na nossa CLT. A nossa CLT, mais especificamente no capítulo 4, dispõe sobre a proteção do menor no ambiente de trabalho, autorizando, portanto, a sua inserção no mercado de trabalho. Só que tem alguns requisitos a serem cuidados pelo empregador, ou seja, pelo patrão. Por exemplo, para os menores aprendiz que possuem entre 14 anos e 16 anos, para poder trabalhar, eles não podem prejudicar a sua formação escolar, também não pode prejudicar a sua saúde psíquica, saúde física, saúde moral e também saúde social. E tem que ser assim em horários que não comprometam o desenvolvimento estudantil. Também, o menor de idade, ele não pode trabalhar em serviços perigosos e serviços insalubres, ou que prejudique a moral dele. Vale dizer também, pessoal, vale lembrar, que apesar do menor estar protegido pela CLT, existe a exceção do trabalho em oficina de âmbito familiar. Ou seja, o menor, ele poderá trabalhar formalmente sem condição de menor aprendiz, mas somente se quem estiver exercendo a direção da oficina, né, ou do trabalho, aí for o pai, for a mãe, ou for um tutor, observando logo as vedações quanto ao horário e o local prejudicial ao menor. É importante dizer também que o fato do trabalhador ser menor de idade não exclui a obrigação da anotação na carteira de trabalho, conforme é estabelecido na nossa CLT. Então tem que ter carteira de trabalho, tem que ter previdência social para todos os menores, inclusive aí de 18 anos, sem distinção de sexo, empregados em empresas ou estabelecimentos de fins econômicos e daqueles que lhe forem equiparados. Também, pessoal, o empregador aí, né, ou seja, o patrão, é responsável pela sincronia das férias escolares com as férias trabalhistas. Daí, então, é proibido o fracionamento das férias aos trabalhadores menores de 18 anos. Já para maiores de 18 anos dá para fracionar as férias, fazer todo aquele esquema de vender férias, enfim, tirar parcelado as férias, né, já o menor não. E também tem que ser ali umas férias em sincronia com a da escola. E vale dizer também, né, vale ressaltar, que o salário mínimo federal é devido a um empregado menor de 18 anos, inclusive na condição de aprendiz. O salário mínimo, ele deverá ser calculado por hora, devido jornada de trabalho diária e não pode exceder a 6 horas, sendo vedada a compensação de jornada ou prorrogação, podendo chegar ao limite de 8 horas diárias, desde que o aprendiz tenha completado o ensino fundamental e se nelas forem computadas as horas de aprendizagem teórica. Para finalizar o vídeo, então, pode sim trabalhar, né? Pode trabalhar o menor de idade, é expressamente autorizado isso pela nossa Constituição Federal e também pela nossa CLT. Só que tem que observar tudo o que foi dito aqui no vídeo, né? Tem que ter carteira de trabalho, não pode trabalhar, por exemplo, em serviço perigoso, não pode trabalhar em horário noturno e daí por diante. Bom, pessoal, então é isso. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. No final deste vídeo, vou deixar um link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas, vlogs, curiosidades e muito mais, é lá no canal Leo Utirra. Também vou deixar um link do outro lado para você aprender um pouco mais sobre o assunto e um link para você poder inscrever-se no canal Opinião Sincera. Você que gosta de carro, quer saber tudo sobre carro, inscreva-se lá. Bom, pessoal, links na descrição. Muito obrigado, quer assistir o vídeo e até a próxima. Sucesso na sua vida, que Deus te abençoe, pois se Deus não somos ninguém. Já pensou você voando ali na Estação Internacional Espacial e olhando o coral lá de cima? É uma vista para poucos, não é mesmo? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho